O chimarrão é a bebida símbolo do gaúcho e tão bom quanto tomar é saber fazer. Esse é o lema da Escola do Chimarrão que nos mostra as propriedades da erva mate e nos ensina a fazer a bebida oficial do Rio Grande do Sul. São 36 tipos de chimarrão que estão expostos aqui nessa mesa. Isso prova já a diversidade dessa cultura, dessa tradição. Eu estou aqui com o Pedro da Escola do Chimarrão, esse grande especialista dessa arte que está tão presente na cultura dos gaúchos, Pedro. Sim, nós somos da Escola do Chimarrão, do município de Verão Soares e temos por objetivo, além desses modelos de chimarrão, que são 36 modelos com destaque para o chimarrão de 11 segundos, o nosso objetivo é fazer o resgate da cultura da erva mate, ou seja, os 500 anos do chimarrão. Porque antes de existir a palavra Brasil já se tomava chimarrão. depois o aspecto social, que é esta magia da integração, de aproximação, ambientalização, né? E depois as propriedades medicinais da erva mate. A planta da erva mate é a planta mais completa do planeta em termos nutricionais e medicinais. Não há nenhuma planta que se equivale a ela. Em 1964, os franceses, chegando a essa conclusão, denominaram a planta da erva mate como a árvore da vida. Veja bem, eu falei em duas situações. Uma, 500 anos. Se dura 500 anos, sintoma de coisa boa. Depois, planta da erva mate. A planta mais completa do planeta. São dois bons motivos para tomar chimarrão. Depois, aí então, nós temos o chimarrão em si, né? Com destaque para o chimarrão feito em 11 segundos. Porque o slogan da escola é Tão bom quanto tomar é saber fazer. Porque percebemos ao longo de nossas jornadas que muitas pessoas deixam de tomar chimarrão por não saber preparar. Então, temos esse slogan. E outra, uma valorização. Coitadinho do chimarrão, 500 anos, tão esquecidinho. Tão usado, mas não sabem por quê. Então, o nosso objetivo é mostrar para as pessoas por que tomar chimarrão e como tomar. Daí tem os modelos. Ah, muda o gosto, muda o sabor? Muda. Não se faz dois chimarrões igual. Mesma erva, mesma quantidade de erva, água, temperatura da água. Mas é uma valorização do chimarrão. E nós usamos em nossas exposições uma exposição para chamar a atenção. E recomendamos à pessoa, tu vai receber uma amiga, um cumpadre, faz um chimarrão ornamentado, a visita vai se sentir valorizada, né? Então, esse é um dos objetivos para isso. E a erva mate tem muitos benefícios para a saúde, né? Quais são os benefícios ao tomar o chimarrão? São mais de 190 princípios ativos, Helen. Então, eu poderia falar bastante tempo, com certeza não temos esse tempo. Mas vamos falar, assim, os principais. Eu diria, para resumir, o resumo do resumo, que a planta da erva mate, a erva mate, o chimarrão em si, age do nosso organismo, da ponta do pé, da unha, à ponta do cabelo. De tantos são os benefícios. São mais de 190 princípios ativos. Quem tem o hábito diário do chimarrão, dificilmente vai ter problema de colesterol. Triglicerídeo, ácido úrico. Ele é um rejuvenescedor celular. Ele é um antioxidante. A exemplo do que é encontrado do vinho, os flavonoides. Foi descoberto na Universidade de Toro, da Califórnia, que a erva mate tem os flavonoides também, com detalhe estarecedor. Os antioxidantes da erva mate são duas vezes mais potentes que o do vinho. Chá verde, o chá mais consumido do mundo. Propriedade terapêutica, flavonoides. Comparando os antioxidantes do chá verde e da erva mate, o da erva mate são três vezes mais potentes que o do chá verde. Ele é cicatrizante. Então, esse é o aspecto físico, né? O aspecto mental. A hora que nós descobrimos os benefícios, nós não ficamos mais sem chimarrão. Que é o melhor chá do mundo. É uma infusão, mas vamos analisar com o melhor chá do mundo. Depois que eu conheço isso, quando eu estou mateando sozinho, mesmo eu tendo um apelo social muito forte, como eu falei, de ambientalização, aproximação, magia de integração, mas se eu sei de tudo isso, quando eu estou mateando sozinho, eu tenho um companheiro que, calado, responde a todas as minhas perguntas. Eu digo sempre para as pessoas, né? Quanto negócio já foi feito por causa do chimarrão, quanta amizade, quanto namoro, quanto casamento, quanta fofoca. Então, ele é bom para tudo, né? Ele tem um apelo social fantástico, né? De aproximação, né? E agora o Rodrigues, da Escola do Chimarrão, vai nos mostrar que existem várias formas de fazer o chimarrão. É isso mesmo, Rodrigues? Exatamente. Existem várias formas de fazer o chimarrão, mas o que determina é o tipo de cuia, o tamanho da cuia e até mesmo o formato dela, né? Normalmente, as pessoas aqui no Estado costumam fazer o chimarrão chamado viradinho, com a utilização do vira mate, né? Coloca a erva, ajeita o espaço, né? E depois coloca a água. Nós preconizamos o chimarrão de 11 segundos, que eu vou mostrar depois. Esse aqui, essa cuia, é uma cuia um tanto bojuda. Então, se nós colocarmos água até a altura do pescoço dela, esse chimarrão ficará muito comprido. Por isso, nós colocamos primeiro a erva, enchemos a cuia de erva, preparamos o espaço, conforme eu vou fazer agora em seguida, e por último, né? Depois colocamos a água e por último a bomba, tá bom? Então, esse tipo de chimarrão... Esse é o tradicional. É o que as pessoas costumam chamar aqui no Estado de tradicional, né? Coloca-se a erva até, digamos, a dois terços da cuia de erva mate, né? Essa altura aqui tá bom. Veja bem, nesse tipo de chimarrão, eu determino o tamanho dele, se ele é mais comprido ou mais curto, pela quantidade de erva que eu coloco na cuia, né? Diferentemente do outro. Então, vou ajeitar primeiro para baixo, depois para o lado. Veja bem, tem o formato da cuia. Com a própria utilização de uma colher, utilizando uma colher, eu vou dar uma escorada na erva para que a erva não desça e não entupa o chimarrão, tá? Então, essa escoradinha aqui é o suficiente. Eu vou colocar água rente ao porongo para que ela escorra até o fundo, né? Sem derrubar a erva. Então, eu vou colocando a água. E pode ser a água quente já. Água na temperatura em que vai beber. 70, no máximo 75 graus centígrados. Não pode ser fervida. Não pode ser fervida. E nem temperatura acima disso, porque queima a erva mate, modifica o sabor do nosso chimarrão, além de ser prejudicial à saúde. Temperatura acima de 75 graus, queima a erva e queima a aguela do gaúcho, né? Falando dessa forma. Pois bem, coloquei a bomba, completei aqui a água, está pronto o chimarrão. Vamos oferecer aqui para a proprietária dessa manhã. E aí, ao vivo e a cores... Ótimo, ótimo, muito bom. Eu gosto, mas tinha medo de fazer. E o chimarrão mais famoso da escola do chimarrão é o chimarrão de 11 segundos, que o Rodrigues agora vai nos ensinar a fazer, né? Como é que é esse chimarrão, Rodrigues? É tão simples quanto rápido, né? 11 segundos por quê? Se usa justamente para chamar a atenção de como é fácil fazer um mate. Nós colocamos, primeiramente, uma colher de erva na cuia, para que a gente tenha o sabor da erva mate desde o primeiro mate que tomar. Depois, nós colocamos água na altura desejada, na verdade, na quantidade desejada, e a nossa referência é a altura do pescoço. Então, nós colocamos essa água, lembrando que é de 70, no máximo 75 graus centígrados, né? Então, veja bem. Diferentemente daquele chimarrão tradicional, que nós enchemos a cuia de erva, aqui nós enchemos a cuia de água. E agora, nós vamos colocar a erva mate em toda a abertura da cuia. Essa quantidade de erva aqui é o suficiente para fechar a abertura e para ter um topetinho razoável aqui, né? Não vamos fazer um mate em ostentação, mas também não vamos fazer ele muito ralinho. O suficiente, então, para que a gente tenha a cobertura da cuia fechada, a coberta por erva mate. Dei uma batidinha para ajeitar. Com a própria bomba, eu vou afastar a erva, tá? Veja bem. A minha cuia tem uma figura. Essa figura fica para frente. Se a figura fica para frente, a bomba fica aqui atrás. Então, vou afastando a erva e dando uma escoradinha aqui no morrinho. Veja bem. Já vou dando um formato para ele. Na busca do quê? Da água. Apareceu a água, eu posso parar de mexer. Se eu colocasse a bomba agora, aqui certamente meu morrinho desmoronaria, né? Então, eu vou umedecer esse espaço aqui e agora colocar a bomba. Não há necessidade de cobrir o bocal, com movimentos suaves aqui, laterais, até o fundo. Está pronto o chimarrão. Tem aquele segredinho da cuia também, que é diferente daquele chimarrão tradicional? Exato. Essa cuia, ela tem o pescoço destacado, né? E um bojo de tamanho razoável. Então, não tem o perigo de desmoronar, ou seja, o bojo segura a erva em cima da água, né? Tanto é que depois que nós tomamos o chimarrão, secou, a erva continua intacta aqui, segurando pelo gargalo, né? Basta encher de novo, um pouquinho mais de pressão, para que vá renovando o sabor da erva mate a cada vez que a gente sirva ele. Legenda Adriana Zanotto